Falar de ouro branco, nós temos que retornar à fazenda Caiçara. Esta fazenda, o seu proprietário era Domingos Gomes do Espírito Santo. E segundo o senhor Manoel Frade, ela tinha essa seguinte dimensão. Do serrote do Quandu, a pedra vermelha, da pedra vermelha ao serrote Carié. Serrote Carié, olho d'água do negro, e do olho d'água do negro ao Quandu. Então, essa era a dimensão, segundo o senhor Manoel Frade. O senhor Domingos Gomes, do Espírito Santo, ele querendo povoar esta região, ele colocou os seus filhos, gêmeos, em determinadas partes desta propriedade. Hoje, onde está edificada a cidade de ouro branco, ficou o filho chamado Francisco, por ser um homem forte e alto, apelido de Chicão. Então, por conta disso, e também de ter sido descoberto uma mina, que hoje chama-se Malaquia, então ficou o primeiro nome de olho d'água do cajueiro. Também, próximo a este olho d'água, nasceu ou plantaram um pé de caju, e este cajueiro cresceu, usamos, tocou ao solo e foi enraizando. Então, segundo dizem que tinha um diâmetro de 50 a 60 metros. Então, estas são as origens de ouro branco, do município de ouro branco, mas remota a este período da fazenda caissara. Segundo nome, povoado de olho d'água do Chicão. Por que mudar de olho d'água do cajueiro para olho d'água do Chicão? A planta, o cajueiro já tinha falecido, já tinha morrido, então, como o senhor Domingos Gomes faleceu no dia 28 de janeiro de 1840, o Chicão herdou estas terras. Ao herdar estas terras, então, passou a ser de olho d'água do Chicão, desculpa, passou a ser, passou de olho d'água do cajueiro para olho d'água do Chicão. Então, esta é a historiografia do segundo nome do povoado olho d'água do Chicão. Terceiro nome, povoado de ouro branco. Chicão tinha falecido, tinha grandes plantações de algodão, então, no período da colheita, as roças ficavam todas brancas, por conta da pluma que estourava da maçã. E as lideranças políticas, Antônio Gilhó de Campos, juntamente com o padre Bulhões, em 1936, eles conseguiram mudar o nome do povoado olho d'água do Chicão para ouro branco. Segundo o senhor Manoel Frade, foram quatro dias de festa. Então, as lideranças foram Antônio Gilhó e o padre Bulhões. Claro, com apoio da população, porque a população também cobrava a mudança de nome, de olho d'água do Chicão para ouro branco. Se o Chicão veio morar nesta região, foi necessário edificar uma casa. E esta casa foi construída de pedra. Ela esteve edificada por longos anos e localizada no centro da cidade de Ouro Branco. Segundo os mais antigos, ela ficava no meio da rua, ali, na frente da casa do Finado Duda, do Finado José Guilherme, por ali, naquela localidade. A primeira missa rezada nesta localidade, pelo padre João Pacífico, vindo de Olinda, foi justamente nesta casa. E quando o senhor Francisco Gomes, apelidado de Chicão, faleceu, venderam esta casa para um senhor gato e ele a demoliu. Porém, foram construídas outras edificações em volta desta casa grande. Como a primeira missa foi rezada na casa de pedra do Chicão, Então, a população se viu na obrigação de organizar um espaço para ser criado o patrimônio do santo. Qual foi o santo que foi escolhido? Santo Antônio de Pádua. Então, a segunda escritura do patrimônio é do dia 28 de junho de 1895. Essa escritura está registrada no cartório de Santana do Ipanema e tinha suas dimensões. 200 braças ao lado nascente com 40 braças ao lado fundo opoente do dito patrimônio. E seguindo o caminho que vai para o Muquem, em terras de Caiçara, no povoado de Olho d'Água do Chicão. Os doadores foram... José Fidelis Gomes, Joaquim Rodrigues Limeira, Frade, Francisco Rodrigues Limeira, Felizmino Alves Ramalho, José Bezerra do Nascimento, Antônia Soares de Melo, Francisca Maria da Conceição, José Pedro Tavares, Joana Antônia do Espírito Santo, Manuela Gomes Tavares, Luísa da Conceição, José Camilo Tavares, Pastora Gomes Neto, Maria das Dores Vera Cruz, Maria Rita do Espírito Santo, Anjo José da Silva, Francisco Gomes do Espírito Santo, João Gomes Neto, Antônio Nunes da Silva, Joaquina Maria do Nascimento, Francisco Antônio Nunes, Ana Joaquina dos Prazeres, Manuel Soares de Melo, Rita Maria da Conceição, Francisco Marinho do Espírito Santo, Leandro Gomes de Melo, Mônica Rosalina de Melo, Francisco Nicolau de Melo, Ana Rosa de Melo, Antônio Clóvis da Silva, Monte, Ana Rosa do Espírito Santo e Josefa Maria da Conceição. Então esses foram os doadores do patrimônio de Santo Antônio. Também foi solicitado ou encomendado ao padre Francisco Corrêa uma imagem de Santo Antônio. Ela é pequena, foi esculpida em madeira. Eu acredito que ainda hoje essa imagem está na igreja de Santo Antônio. É o chamado Santo Antônio pequeno. O povoado Olho d'água do Cajueiro cresceu. Por quê? Porque essa região, por serenosa, é uma terra que produzia feijão de corda, machixe, batata, algodão e outros alimentos. Como essa região está no polígono das secas, muitas famílias vinham do Ceará, da Paraíba e do Pernambuco, à procura de alimentos, só com a família, às vezes a pé e às vezes os animais, com uma besta, um jumento que andava. E chegando nesta região, ou neste povoado, eles encontravam essas faturas de alimentos. A partir daí, eles se fixavam em residência. E como foi crescendo, então, para rezar na casa grande de pedra, ficou pequena. Então, eles se organizaram para construir a primeira igreja. Ela ficava edificada em frente à casa de comadre Nina e na farmácia da Nilvânia, da senhora Nilvânia. Então, ficava naquela região. E como as pessoas precisavam deste espaço, tem que ter os... Não é funcionários, é os artes, para construir. Então, o carpinteiro desta igreja foi João Jerônimo, que era o pai do ex-prefeito Genésio Jerônimo de Carvalho. O sino foi comprado em Bom Conselho, tá? O sino foi comprado em Bom Conselho, por 10 mil contos de réis. E este sino foi entregue na cidade, ou pode ser povoado das águas belas. Então, os homens se reuniram, foram a pé buscar este sino, tá? Então, o modo que transportaram este objeto foi uma vara, o sino, no meio, e vieram de Águas Belas até o povoado Olho d'Água do Cajueiro. Então, a igreja e ao lado tinha o sino. Então, a igreja e ao lado tinha o sino.